Bom dia a todos, gostaria de agradecer a presença do professor Kribari e de todos vocês que estão participando do nosso evento. Eu vou falar aqui uma breve descrição do professor Kribari, eu acho que muita gente já conhece ele, quem foi meu aluno, né? Eu vou falar aqui uma breve descrição do professor Kribari, eu acho que muita gente já conhece ele, quem foi meu aluno, né? Eu vou falar aqui uma breve descrição do professor Kribari, só um minuto pronto, acho que agora deu certo, então desculpem aí por esse importuno, tá? quem foi meu aluno já conhece o professor Kribari eu acabo sempre trazendo um trabalho um artigo e acabo apresentando, já que atualmente eu trabalho com regressão e um pouco de bootstrap então o professor Kribari ele possui graduação em ciências econômicas e mestrado em economia pela Universidade Federal de Pernambuco e doutorado em economia pela Universidade de Illinois o professor Kribari é um professor muito ativo na pesquisa, ele possui mais de 140 artigos publicados possui livros e é bastante atuante na pesquisa é um privilégio a gente receber o professor Kribari então nos honra muito a sua presença então mais uma vez obrigado e aí eu passo a palavra para o senhor eu agradeço a generosa introdução do Jonathan queria agradecer o convite para participar desse evento destacado e estou muito feliz de ter sido convidado e estar aqui colaborando eu gosto muito aí da UFAN já tive a oportunidade de ir aí no passado foi uma experiência ímpar para mim e dessa vez eu estou tendo que fazer a minha apresentação de forma remota mas agradeço aí bastante o convite estou muito feliz de estar aqui então vão ser duas aulas esse mini curso e inicialmente eu queria aproveitar para fazer um pouco de propaganda aqui do nosso programa de pós-graduação estatística da Universidade Federal de Pernambuco é um programa que tem mestrado doutorado nota CAP 5 tem um corpo docente muito diversificado muitas áreas de pesquisa incluindo regressão e teoria sintótica e aí os alunos que desejarem fazer mestrado doutorado deem uma olhada aí no nosso programa porque eu acho que é um programa muito interessante de muito boa qualidade os professores são muito bons a gente está terminando de ampliar nossa infraestrutura física então aqui é um bom local para se estudar e deixo aí esse convite para quem estiver assistindo e estiver pensando em fazer mestrado ou doutorado né então a nossa universidade e o nosso local tem muitos atrativos aqui para acolher os alunos sala de estudos para os alunos do mestrado sala de estudo para os alunos doutorado laboratórios em breve teremos novas salas de aula auditório então é um local muito aprazível para se trabalhar e para se viver né também aqui os alunos tem uma festividade no início do ano que é chamada carnaval onde as pessoas vão para a rua brincam né então esse aí o maior bloco de carnaval do mundo que é o galo da madrugada a gente está retomando a normalidade das coisas claro que os alunos não participam tanto dessas coisas tem que estudar mas dá para se divertir um pouco os alunos que virem para cá no carnaval pernambucano né e no meio do ano tem o São João também que são as festividades juninas tem uma cidade aqui no interior que tem o melhor São João do Brasil né os paraibanos às vezes ficam um pouco com inveja do nosso São João porque é um São João considerado o grande São João do Brasil então tem muito forró muitas danças de rua né aqui mais apresentações juninas de São João que os alunos podem aproveitar né e temos praias muito bonitas aqui no entorno do Recife né essa é a praia de Muro Alto uma praia belíssima que fica uma hora ao sul de Recife só dá pra ir voltar no mesmo dia e é uma praia muito bonita né isso aqui é o Pontal de Maracaípe que fica um pouco depois de Muro Alto né então tem esse pontal lindo tem um dos pôs do sol mais bonitos que eu já vi na minha vida umas pousadas uns bares né quando passa esse canal já começa a Praia de Serrambique também uma das praias mais belas que eu já vi né e entre essas entre Maracaípe e Muro Alto a gente tem a praia famosa de Porto de Galinhas com muitas piscinas naturais onde você pode mergulhar e nadar com os peixes depois volta pra areia toma uma cerveja gelada e fica lá fazendo as regressões e a teoria sintótica na cabeça é uma coisa muito interessante né outra fotografia lá de Porto de Galinhas das piscinas naturais tem muitos locais pra você nadar com os peixes é muito agradável né e a Praia de Boa Viagem aqui no Recife tem uma avenida Avenida Boa Viagem pista de cúpera aí longa pista de caminhada de andar de bicicleta é uma coisa muito agradável caminhar na orla tomar uma água de coco enquanto tomar água de coco pensa também em regressão e teoria sintótica né Recife é uma cidade cortada por rios principalmente por dois grandes rios esse é um deles que é o rio Capibaribe à noite fica muito bonito você pode fazer passeio de catamarã por baixo das pontes também fazendo regressão e pensando em teoria sintótica né e algumas pessoas chamam a cidade de Recife de Veneza brasileira porque ela é cortada por rios né essa aqui é uma foto aérea e essa parte é a parte mais antiga da cidade conhecida como Recife Antigo você cruza de balsa e nessas rochas que separam o mar revolto aqui tem um parque de esculturas do artista Francisco Brenan muito bonito né e no Recife Antigo nessa parte antiga da cidade à noite tem muitos bares tem bares de rua cafés tem esse prédio amarelo é o centro cultural da caixa econômica sempre com exposições shows e essa parte aí é vazia é o marco zero às vezes tem shows aí e é uma área muito agradável para você caminhar tomar uma cerveja e também pensar em regressão e teoria sintótica bem perto da universidade dá para ir a pé ao lado da universidade tem aquilo que é considerado o melhor museu privado do Brasil que é o Instituto Ricardo Brenan que tem exposição de artes de armas medievais e também tem um café muito agradável lá para você sentar pensar em regressão e teoria sintótica tem essa reprodução de Davi de Michelangelo que é uma das reproduções oficiais certificadas de Davi tem um local belíssimo com castelos e fica ao lado da universidade então é outro atrativo para os estudantes estou tentando atrair estudantes para virem para cá trabalhar com a gente talvez o maior atrativo de todos seja o que a gente chama de bombonilha que é o templo sagrado onde joga o glorioso esporte clube do Recife um dos times mais renomados do mundo e ele joga e fica relativamente perto da universidade alguns quilômetros esse templo sagrado você pode ir lá ver o esporte jogando você já sabe qual vai ser o resultado porque quando o esporte joga ou ele ganha ou ele empata ou ele é roubado como naquele último jogo então você é um outro grande atrativo para os alunos o nosso templo sagrado a bombonilha então eu deixo esse convite para quem tiver interesse em fazer pós-graduação dá uma olhadinha na nossa pós-graduação que eu acho que vale a pena fica o convite mas o que a gente vai falar hoje é sobre bootstrap então eu vou apresentar um mini curso eu preparei algumas coisas não sei se vai dar tempo de apresentar tudo o que eu vou fazer mas vamos caminhar juntos então eu quero apresentar uma visão geral sobre um método inferencial que é conhecido como bootstrap que emprega reamostragem de dados e é muito utilizado em pesquisas empíricas nos mais diferentes campos do conhecimento e eu vou ao longo do mini curso utilizar a ferramenta que é o R que é um pouco mais do que um software é mais um ambiente computacional eu gosto de me referir ao R como um ambiente computacional ele tem uma linguagem interpretada de programação e assim por diante então é um ambiente computacional para análise de dados e visualização de dados foi com esse nome que o a linguagem S surgiu no Bell Labs que deu origem ao R e eu acho que quase todos os que estão assistindo já tem alguma familiaridade com o R ontem à noite eu fiz um print aqui da página web do R então quem não tiver o R é software gratuito software livre inclusive você tem acesso ao código fonte você pode pegar lá e instalar o R em qualquer plataforma no seu computador a partir dessa página irproject.org e também você instala pacotes que estendem a funcionalidade do R então vamos falar sobre Bootstrap esse é o pai da criança o nome dele é Bradley Efron é professor do departamento de estatística da Universidade de Stanford nos Estados Unidos é considerado certamente um dos dez estatísticos vivos mais influentes no mundo gostaria até de chamar a atenção que ele tem um livro texto eu vou me referir um pouco a esse livro dele com o Tibi Shirani mas que ele ganhou uma premiação muito importante há alguns anos foi criado um prêmio chamado International Prize in Statistics IPS é como se fosse uma espécie de prêmio Nobel para estatística concedido a cada dois anos mas é um pouco diferente de prêmio Nobel porque ele não é concedido para o conjunto da obra da pessoa mas para uma pessoa que deu uma grande contribuição específica a estatística se você olhar a página lá do prêmio você vai ver que a primeira premiação foi dada para o David Cox inglês e ela justíssima o Cox é um dos grandes nomes da estatística e a segunda premiação que foi em 2018 desse prêmio foi dada ao Bradley Efron pela criação do Bootstrap então você vê que ele é realmente uma pessoa que deu uma grande contribuição através desse método que é o método que a gente vai discutir eu vou deixar algumas referências esse livro do Davidson em Hinckley o primeiro tem essa pequena monografia do Efron é bem concisa mas é muito muito boa tem o livro do Efron em Tibshirani que eu já mencionei tem esse livro do Les Godfrey que é um econometrista inglês da Universidade de York que é foca em regressão e para quem quiser um tratamento mais rigoroso mais matemático tem esse livro do Peter Hall a referência que basicamente todo mundo usa é a primeira é o livro do Davidson em Hinckley então é o livro que eu recomendo para todo mundo só se você realmente quiser se aprofundar em Bootstrap muito você precisa de alguma coisa além desse livro essa é a grande referência esse livro do Davidson em Hinckley eu deixo a sugestão tem um livrinho um livro que eu publiquei com o Gauss Cordeiro aqui da UFPE também da Federal de Pernambuco pela Springer em 2014 que ele é mais focado em correções e ajustes matemáticos analíticos mas para cada correção matemática a gente brevemente depois mostra como seria possível fazer aquilo via Bootstrap então apesar do foco do livro não sendo Bootstrap sendo a parte mais matemática tem também os comentários no meu livro com o Gauss sobre Bootstrap deixo aí também a sugestão então vamos falar sobre Bootstrap a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte o que é inferência estatística qualquer disciplina que eu ministre aqui na UFPE eu começo colocando algum diagrama parecido com esse esse está em inglês porque é de um mini curso que eu dei no exterior mas eu já fiz uma versão disso em português e a ideia de inferência estatística é muito simples mas os alunos precisam entender a gente quer estudar uma população ou a gente quer estudar um fenômeno de interesse isso é que a gente quer estudar mas é uma coisa muito ampla muito difusa para se estudar isso então o que a gente faz a gente trabalha com um conjunto de dados que é algum pequeno recorte dessa população ele foi obtido dessa população ou desse fenômeno e tem uma área na estatística chamada amostragem que estuda como essas amostras devem ser obtidas então a gente só tem acesso a esse conjunto de dados eu vou denotar nesse minicurso o número de observações por T maiúsculo ele às vezes aparece nos textos como N maiúsculo e até mais comumente como N minúsculo mas eu vou denotar por T maiúsculo vai ser o tamanho da nossa amostra então a gente tem uma amostra da população de tamanho T maiúsculo digamos 100, 200 observações o que quer que seja e o que a gente faz quando a gente recebe esse conjunto de dados a primeira coisa que a gente faz é fazer uma análise descritiva dos dados uma análise exploratória média variância histograma boxplot primeiro quartil terceiro quartil aquelas tabelinhas isso aí os alunos aprendem no início da graduação e aí você descreve a sua amostra mas a gente é muito mais ambicioso do que isso a gente não quer parar o que a gente quer fazer é a partir da nossa amostra poder tirar conclusões sobre a população e é uma coisa muito mais difícil porque a amostra é uma coisa muito pequena muito específica então a partir da nossa amostra a gente vai tirar conclusões grandes sobre a população como é que a gente faz isso? para representar a população a gente postula um modelo um modelo é uma representação simplificada de uma realidade mais ampla mas que deve reter as suas características mais importantes esse modelo deve ser um modelo estatístico no sentido que deve ter alguma componente de aleatoriedade dentro dele e dentro dele tem umas quantidades lá também fixas repito fixas e desconhecidas chamadas parâmetros em geral a gente denota por letras gregas teta alguma coisa e o que a gente faz na verdade a partir dos dados não é fazer inferência direta sobre a população por mais que a gente gostaria a partir dos dados a gente faz inferência sobre os parâmetros que indexam o modelo ergo sobre o modelo ergo sobre a população então as inferências que a gente vai fazer aqui serão sobre os parâmetros são quantidades fixas e geral desconhecidas que estão dentro de um modelo e esse modelo é usado para representar alguma população então a gente vai se ocupar de fazer inferência sobre os parâmetros mas se a gente conseguir fazer essa inferência sobre os parâmetros nós conseguiremos de forma indireta fazer inferência sobre a população que é o nosso interesse maior então o que é o Bootstrap? Bootstrap é um método inferencial para inferência estatística baseado em reamostragem de dados que foi introduzido pelo Efron num artigo que ele publicou no Enos Obstatísticos em 79 e a ideia central é a seguinte é uma ideia meio maluca meio psicodélica a gente vai ter muitas excursões psicodélicas nesse mesmo curso a ideia é uma ideia meio estranha você vai até estranhar um pouco você vai dizer o professor Cribari está de brincadeira a gente tem uma amostra aqui que eu estou denotando por data e com base nessa amostra a gente calcula alguma quantidade de interesse por exemplo algum estimador teta chapéu então eu tenho uma amostra tenho um estimador ou uma estimativa tudo bem? tudo bem vamos supor que ao invés de uma estimativa eu gostaria de ter muitas estimativas para eu ter muitas estimativas eu precisaria de muitas amostras mas já dá muito trabalho a gente conseguir uma amostra da população imagina você conseguir 500 amostras da população então não dá para conseguir 500 amostras da população então a gente vai fazer uma coisa muito psicodélica aqui a gente vai começar a criar amostras da nossa amostra como se essas amostras estivessem vindo da população que não vão vir elas vão vir da nossa própria amostra para cada amostra dessa a gente vai calcular a nossa quantidade de interesse então essa é a ideia básica do bootstrap eu gostaria de ter 500 amostras aí da população eu não vou conseguir ter 500 amostras da população para calcular teta chapéu 500 vezes então eu vou me virar aqui nos 30 e vou criar essas amostras no computador de forma artificial serão amostras artificiais mas elas vão ter alguma relação com a amostra original e essa sim veio da população então a ideia central é tratar os dados como se eles fossem a população e amostrar dos dados várias vezes eu vou denotar por B maiúsculo o número de amostras artificiais que a gente vai criar como se a gente estivesse amostrando da população e para cada amostra artificial dessa que a gente vai chamar de pseudo amostra ou amostra artificial ou amostra bootstrap para cada uma delas a gente calcula a nossa quantidade de interesse seja um estimador uma estatística de teste um intervalo de confiança o que quer que seja e ao final a gente vai ter B valores dessa quantidade de interesse e aí eu consigo por exemplo estimar a distribuição de uma estatística de teste ou de um estimador com isso aí então eu vou ter uma amostra que realmente é a amostra verdadeira que veio da população e eu vou ter um conjunto de amostras artificiais que foram criadas de forma artificial mas que tem alguma correspondência com a população inicial então essa é a ideia é uma ideia maluca é uma ideia que se você olha assim e diz o que? o professor Cribar está falando sério ali gerar a amostra da amostra como se estivesse gerando a amostra da população o professor ficou maluco não, não fiquei maluco não, confie em mim vamos ver como é que a gente faz isso né e aí a gente vai usar essas bem realizações da nossa quantidade de interesse seja um estimador intervalo de confiança o que quer que seja para estimar algum aspecto da distribuição dessa quantidade ou por exemplo a gente pode querer estimar a média da distribuição ou algum quantil ou até para estimar a distribuição como um todo e aí eu costumo os meus alunos são em geral bem mais jovens do que eu né e aí eu quero dar alguma intuição para eles do que é o bootstrap então a gente tem um mundo de verdade que é aquele mundo onde a amostra vem da população e você pega a amostra e você tabula a amostra aquele mundo bem careta mas os alunos gostam muito de um filme que eu nunca assisti que eles me dizem que chama Matrix ou The Matrix e segundo eles nesse filme tem uma realidade paralela que é uma realidade diferente toda paralela mas que tem alguma correspondência com alguma com a realidade de verdade a realidade original então esse mundo seria um mundo bootstrap um mundo paralelo não é o mundo real o mundo real é aquele mundo bem careta que você trabalha de 8 às 6 que você chega em casa que você pega as suas amostras que você vai pegar a amostra do site do IBGE esse é o mundo real o mundo bootstrap é um mundo artificial pense nesse mundo The Matrix aí na geração de vocês a minha geração era outra eu também não quero entregar a minha idade aqui mas na minha geração o que a gente considerava de realidade paralela é uma coisa que eu aposto que ninguém que está me assistindo nunca nem ouviu falar é uma coisa chamada The Dark Side of the Moon que é um disco de uma banda inglesa de rock chamada Pink Floyd então a gente escutava esse disco era um disco que você baixava a luz colocava ele para tocar acendia um incenso e aí você era meio que transportado para uma realidade paralela uma realidade psicodélica então o bootstrap é esse mundo paralelo esse mundo psicodélico e aí tem outros exemplos tem Alice no País da Maravilha tem Nárnia mas aí vocês ficam aí com o Matrix de vocês e eu fico com o meu Dark Side of the Moon que ninguém nunca ouviu falar mas que resolve a minha vida então a gente vai ter esse mundo psicodélico que é o mundo bootstrap vai ser uma realidade paralela onde as amostras não vão vindo de uma população mas elas vão ser criadas artificialmente e nos problemas mais simples tem essa citação no início do livro do Anthony Davidson e do David Hinckley nos problemas mais simples a gente vai ver que a gente literalmente amostra dos dados com reposição mesmo sorteia como se fosse num copinho e fazendo sorteio de bingo as nossas observações e uma reação uma reação inicial comum eles dizem é que isso é uma fraude você a mostrar como se estivesse fazendo um bingo das suas próprias observações mas não é uma fraude como a gente vai ver é uma coisa incrível então eu vou começar a dar alguma motivação aqui para vocês se eu estiver falando muito rápido ou muito devagar vocês avisem aí o Jonathan eu estou aqui para tentar ajudar vocês então eu vou usar como motivação aqui a gente calcular o erro padrão de algum estimativo tem algumas coisas que eu aprendi com meu orientador de doutorado e uma delas é uma regra imutável da estatística é que toda estimativa merece um erro padrão então você tem uma estimativa de alguma coisa você quer ter um erro padrão que vai indicar o grau de precisão daquela estimativa lembrando o que é um erro padrão que eu noto que alguns alunos não confundem erro padrão com desvio padrão que são coisas diferentes o erro padrão é uma coisa mais específica para estimadores é a raiz quadrada da variância estimada repito estimada repito estimada do estimador então é uma coisa que vale só para estimador desvio padrão uma coisa mais ampla que vale para qualquer variável aleatória então vou começar com um exemplo bem simples qual é a coisa mais simples que a gente pensa distribuição normal então isso aqui é o nosso modelo que a gente vai usar para representar a população distribuição normal isso aqui são os parâmetros que estão dentro do modelo e na verdade a gente vai fazer inferência sobre esses parâmetros a partir da amostra a gente vai ter uma amostra de tamanho T até que a gente observe elas vão ser variáveis aleatórias depois que a gente observar se transformam num conjunto de números e eu vou assumir que elas são identicamente distribuídas todas tem essa distribuição normal e são independentes e idê problema bem simples então a gente quer estimar essa média populacional e essa variância populacional que são os parâmetros que estão dentro do modelo então a gente pode usar a média amostral e a variância amostral para estimar esses parâmetros então aqui está a nossa média amostral e a gente quer um erro padrão para ela tudo bem como é que a gente arranja um erro padrão aqui é muito fácil arranjar um erro padrão vamos ver o valor esperado dessa média então o valor esperado da média amostral eu posso trazer o valor esperado para dentro do somatório esse valor esperado de Yt a gente sabe que é o MiT então eu vou ter somatório de MiT T vezes da T MiT dividido por T Mi então o Y barra ele tem a mesma média de cada um dos Y vamos ver a variância a variância a gente não pode em geral colocar dentro do somatório mas essas observações elas são independentes então usando independência eu posso colocar a variância aí para dentro e esse 1 sobre T se transforma em 1 sobre T ao quadrado essa variância de Yt a gente sabe que ela é sigma 2t então eu vou ter sigma 2t ela é sigma 2 então eu vou ter sigma 2 mais sigma 2t vezes e isso é sigma 2 sobre T então o Y barra tem média Mi e tem variância sigma 2 sobre T a gente conseguiu calcular a variância do nosso estimador conseguimos calcular a variância exata e aí a gente tem o nosso erro padrão lembra que o erro padrão é a raiz quadrada da variância estimada repito estimada repito estimada do estimador então eu coloquei um chapéu aqui em cima do sigma 2 porque é a raiz quadrada da variância estimada estimada do estimador eu fico repetindo porque eu noto que os alunos pulam esse estimado e ele é muito importante então eu consegui um erro padrão aí para a minha estimativa da média sem nenhuma dificuldade então agora de manhã eu coloquei um exemplo empírico aqui nos slides peguei um conjunto de dados conjunto de dados aí de plantação de cebolas ele tem ele tem 84 observações e aí eu calculei o Y barra da 119 esse yield aí é uma medida de de produção de cebolas por é num certo campo de produção de cebolas então deu 119.7 esse é o nosso Y barra a gente quer um erro padrão para esse Y barra para esse mi chapéu 119.7 a variância eu calculo aí a variância o nosso sigma 2 chapéu e por fim o erro padrão do mi chapéu que é a raiz quadrada da variância estimada né e ele dá 5.78 então aqui a gente não teve nenhuma dificuldade de encontrar um erro padrão para a nossa estimativa porque a gente está num caso muito simples nosso erro padrão é 5.7884 nenhum problema né eu fiz agora alguns minutos antes da gente começar aqui esse gráfico só para mostrar o histograma aí dos dados que eu estou usando essa curva azul é a densidade normal avaliada em mi igual a mi chapéu e sigma 2 igual a sigma 2 chapéu e a curva vermelha é uma densidade estimada não parametricamente né então aí a gente não teve dificuldade nenhuma mas existem situações onde a gente não consegue uma uma expressão para o erro padrão exato do estimador eu não consigo uma fórmula para o erro padrão mas eu eu quero reportar um erro padrão e como é que eu vou fazer se eu tivesse uma fórmula eu usaria não tenho nenhum problema se você na página tal do livro tal tem uma fórmula para o erro padrão desse seu estimador eu vou lá pego o uso não tenho problema nenhum mas existem situações onde não tem e como é que a gente vai fazer nesses casos a gente vai ter que usar algum tipo de aproximação né às vezes a gente usa uma aproximação assintótica quando o tamanho da amostra vai para para infinito né aqueles erros padrão que a gente reporta em problemas de máxima verossimilhança que a gente pega lá da inversa da informação de Fischer a gente está fazendo uma aproximação assintótica mas a gente às vezes tem um número de observações pequeno a gente não quer estar se confiando em aproximações assintóticas e às vezes nem existem aproximações assintóticas né então aí é que vai entrar o bootstrap eu fiz todo esse exemplo para motivar o que a gente vai fazer né como é que a gente procede nesses casos né vamos ver a gente vai eu vou fazer isso por bootstrap tem mais de uma forma de fazer caso você não saiba o que é bootstrap né bootstrap é isso aqui nas botas você tem essa coisinha onde você coloca o dedo e você puxa a bota para cima para ficar mais fácil de você calçar a bota isso aí é que é bootstrap né e de onde é que o Efron tirou a ideia de botar um nome tão estranho bootstrap no método né na verdade ele pegou isso de um livro chamado As Aventuras do Barão de Monshausen que também tem um filme e já deu para notar que eu gosto e a gente muita gente gosta de coisas mais psicodélicas esse livro é muito psicodélico o filme também é uma maluquice grande e no filme e no livro tem uma parte que o Barão vai morrer afogado ele cai lá e está se afogando ele não tem um colete de salva-vidas que seria o ideal seria um erro padrão exato e ele vai morrer afogado ele já está caindo mas aí ele tem uma ideia ele está vestindo botas ele coloca os dois dedos nos dois bootstraps um de cada bota e começa a puxar ele para cima aí ele vai se puxando para cima até que ele chega na superfície e ele sobrevive ele não morre afogado então a ideia do bootstrap é essa se ele tivesse um colete de salva-vidas ele usaria então se você tem um resultado exato um teste exato um erro padrão exato use seja feliz mas existem situações onde você não tem o tal do colete de salva-vidas e aí você pega você mesmo pelos seus próprios bootstraps então a gente vai pegar os nossos dados e vai tratar eles como se fossem a população e a gente vai se virar puxando a gente para cima pelos nossos próprios bootstraps essa é a ideia do método então vamos tentar aplicar o método aqui agora uma coisa importante é o seguinte a gente vai precisar separar esses dois mundos porque eles são muito diferentes o mundo careta que é esse mundo aí que vocês acordam cedo vão lá para o fã sentam lá vê o professor na lousa dando aula depois vai lá na cantina almoça checa o zap zap o face o insta o tiktok o be real etc esse é o mundo real é o mundo onde as amostras vem da população etc mas a gente tem esse outro mundo que é o nosso mundo paralelo o nosso mundo que vocês chamam aí do mundo matrix que eu chamo aí do the dark side of the moon que ninguém nunca aí nenhum de vocês nunca ouviu falar então a gente tem esse mundo paralelo mais psicodélico então a gente tem que separar esses dois mundos para não causar confusões então eu vou separar esses dois mundos da seguinte forma tudo que pertencer ao mundo paralelo eu vou colocar uma estrela para diferenciar então qualquer coisa onde vocês virem estrela você já sabe que é lá no mundo matrix de vocês ou no meu mundo dark side of the moon onde não tiver estrela é o mundo careta é o mundo de assistir aula na UFAM aquela coisa toda e de analisar amostras que vem da população realmente etc 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 certo? então teve estrela é do mundo bootstrap o mundo artificial então seja teta chapéu ou um estimador de teta teta é um parâmetro que está lá dentro do modelo e a gente não tem uma fórmula para o erro padrão desse estimador se a gente tivesse a gente usaria não teria problema algum como é que a gente vai obter uma fórmula para esse erro padrão então você pega lá a sua amostra não tem estrela aqui tem estrela aqui não tem estrela então isso aqui é do mundo careta veio da população aquela amostra bem certinha você pega a sua amostra lá e calcula sua estimativa usando a amostra que veio da população beleza mas a gente quer um erro padrão para isso agora aí você vai fazer uma reamostragem a partir dos seus dados lembra que a ideia do bootstrap é reamostrar a partir da amostra como se a gente estivesse amostrando a população uma ideia bem assim audaciosa e aí você vai criar uma amostra artificial aí eu botei estrela aqui essa é uma amostra que não é uma amostra daquela careta que veio da população essa é uma amostra que você criou artificialmente e aí com base nessa amostra você vai calcular sua estimativa então eu botei uma estrela aqui indicando que essa estimativa foi criada a partir de uma amostra artificial que a gente chama o nome técnico é pseudo amostra ou amostra bootstrap e aí você vai pegar esses passos dois e três e vai executar muitas vezes quinhentas vezes mil vezes você vai ficar gerando a amostra artificial e calculando sua estimativa gerando a amostra artificial e calculando sua estimativa vamos supor que você faça isso mil vezes no final de tudo isso você vai ter mil realizações da sua estimativa com dessas amostras artificiais aí você usa essas mil estimativas essas mil estimativas artificiais para obter um erro padrão para o seu teta chapéu original com os dados originais e como é que você faz isso aí você diz não vai ser muito complicado professor eu tenho essa realmente eu criei mil conjuntos de dados calculei minha estimativa mil vezes tenho mil valores na minha estimativa mas agora o professor vai chegar e vai mostrar alguma coisa muito complicada eu vou até me perder do que eu vou precisar fazer para calcular esse erro padrão não errou vai ser muito simples o que você vai precisar fazer é o seguinte você vai pegar essas suas mil estimativas que foram calculadas com base em amostras artificiais e vai calcular o desvio padrão delas dos mil números esse desvio padrão desses mil números você faz isso no R com um comando você dá SD para standard deviation e o nome do vetor que armazena as mil estimativas isso aí é o erro padrão do teta chapéu original lá da amostra careta aí você diz como assim professor não pode ser tão fácil como assim não esse professor Kribari está querendo me dar uma pegadinha não pode ser isso mas é isso é uma coisa fácil é simplesmente o desvio padrão das suas mil estimativas com base das mil amostras artificiais aí você diz o que? como assim professor? não professor Kribari como assim? agora você me surpreendeu é fácil assim? é fácil assim é fácil não estou mentindo para vocês é fácil eu juro que é fácil você faz lá as suas mil estimativas eu ainda vou ensinar vocês como gerar essas amostras claro mas calcula sua estimativa para cada uma dessas amostras sabendo que são amostras artificiais e botando a estrelinha para saber que você está lá no mundo meio você não tem problema nenhum depois calculou as mil quantidades desvia o padrão dessas mil quantidades você tem o seu erro padrão você não tinha um colete de salvavidas que era o erro padrão exato e você se salvou agora dessa forma artificial não? então você vê que é uma coisa muito útil por exemplo eu fiz um um artigo com uma ex isso aqui foi uma dissertação de mestrado dessa aluna aqui Camila ela veio lá de Santa Catarina fazer mestrado aqui e eu orientei ela e a Tatiane foi uma ex orientando a minha de doutorado que hoje dia professora lá na Federal da Paraíba da Estatística né? e aí é o que eu e a Tatiane fizemos com a Camila a gente pegou lá é para avaliar o impacto do Bolsa Família na reeleição do Lula inicialmente eu tinha feito isso só para a reeleição do Lula lá com a Tatiane e depois com a Camila a gente pegou dados de outras eleições para a gente ver se o Bolsa Família interferiu na reeleição do Lula ou na eleição da Dilma ou na reeleição da Dilma né? então o que a gente queria saber a gente coletou dados para cinco mil e tantos municípios do Brasil da votação desses políticos no segundo turno e as características dos municípios fizemos lá uma análise de regressão e aí a gente conseguiu uma estimativa de quantos votos o Lula teria perdido na reeleição ou a Dilma teria perdido na eleição ou a Dilma teria perdido na reeleição se não tivesse aumentado o valor do Bolsa Família no seu governo além da inflação teria perdido quantos votos né? e aí a gente conseguiu uma estimativa um número perderia tantos e tantos votos só que a gente precisa de um erro padrão para isso e não tem erro padrão para isso em nenhum livro de inferência como é que eu vou fazer? eu estou morrendo afogado lá eu tenho que me segurar pelos meus bootstraps não tem problema a gente criou cinco mil mil amostras de tamanho cinco mil e pouco de municípios no Brasil artificiais no computador mas que tem relação com a amostra original calculamos a medida de impacto na reeleição do aumento real dos gastos no Bolsa Família e obtivemos mil estimativas calculamos o desvio padrão desses mil números e voilá a gente tinha um erro padrão para a nossa estimativa então você vê que o bootstrap é uma coisa muito útil né? então eu deixo isso aí como uma motivação e de onde é que surgiu esse treco útil? ninguém tem uma ideia brilhante como o Efron teve do nada vamos ser sinceros fala sério ele teve essa ideia a partir de uma ideia que já existia e uma ideia que já existia era uma coisa chamada Jack Knife aliás já existia há muito tempo o Jack Knife ele também cria amostras artificiais e nele a gente também calcula a nossa quantidade de interesse nessas amostras artificiais mas ele cria amostras artificiais de uma forma muito pouco inspirada de uma forma um pouco careta que eu vou mostrar para vocês mas a ideia básica é parecida no Jack Knife a gente cria amostras artificiais e calcula a nossa quantidade de interesse a partir dessa amostra eu podia ter usado o método Jack Knife nesse artigo que eu mostrei para vocês o que a gente faz no Jack Knife é criar essas amostras artificiais mas Jack Knife só para vocês saberem isso aqui é um canivete o nome Jack Knife significa canivete então você está lá na floresta você precisa fazer alguma coisa na floresta ou numa oficina e você não tem a ferramenta ideal e você tira só tem um canivete você tira o canivete com esse canivete você aperta parafuso você faz dá para fazer muita coisa com ele não é a ferramenta ideal mas dá para você se virar então essa é a ideia do método Jack Knife que é o método que a gente usa esse canivete para fazer coisas que não é da forma ideal mas que resolvem a parada e como é que funciona o Jack Knife o Jack Knife cria essas amostras artificiais usando um mecanismo determinístico repito determinístico porque isso é importante e o que o Bootstrap fez foi dizer olhou para o Jack Knife e disse que coisa legal esse Jack Knife que já existia criam as amostras artificiais de forma determinística repito determinística e calcula a quantidade de interesse para cada uma dessas amostras aí o Efron pensou o seguinte legal agora eu vou fazer o seguinte ao invés de criar essas amostras artificiais de forma determinística eu vou fazer uma coisa mais psicodélica porque criar amostras artificiais já é uma coisa psicodélica né mas não é Dark Side of the Moon psicodélica né então eu vou fazer uma coisa mais psicodélica eu vou criar essas amostras artificiais de forma aleatória aí foi aí que surgiu o Bootstrap o Bootstrap é uma adaptação do Jack Knife onde ao invés de criar suas amostras artificiais de forma determinística você as gera de forma aleatória né e como é que a gente cria as nossas amostras no Jack Knife é da seguinte forma preste atenção que isso é importante eu tenho uma amostra digamos de 100 observações aí eu vou tirar a minha primeira observação e vou ficar com a amostra de 99 observações certo essa é a minha primeira amostra artificial eu coloco a primeira observação de volta e tiro a segunda aí eu tenho uma outra amostra de 99 observações essa é a minha segunda amostra de Jack Knife artificial eu coloco a segunda observação de volta e tiro a terceira tem uma outra amostra de 99 observações essa é a minha terceira amostra artificial e aí eu vou tirando e recolocando cada observação e aí eu vou criando essas amostras você vê que é determinístico né tira a primeira calcula a estimativa bota a primeira de volta tira a segunda calcula a estimativa bota a segunda de volta é determinístico né e aí um probleminha do 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 Jack Knife é que essas amostras artificiais não vão ter exatamente o mesmo tamanho da amostra original se a amostra original tiver 100 observações essas amostras de Jack Knife terão 99 observações tudo bem vamos deixar isso de lado pelo momento e aí esse método passou a ser muito usado principalmente para obter erros padrão e para estimar variâncias etc e estimar viés de estimador para coisas assim não tão sofisticadas mas ficou sendo usado durante muito tempo e aí ele já existia há muito tempo foi proposto lá pelo Ken Willi eu acho e foi aprimorado pelo Duke que foi um dos grandes estatísticos mas ele tem uma limitação além dessa da tamanho da amostra CT menos 1 e no CT é que se eu tenho 100 observações eu consigo no máximo criar 100 amostras artificiais tira a primeira observação uma amostra tira a segunda tira a terceira yara 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 até tira a centésima então eu posso ter no máximo 100 amostras e se eu tiver uma amostra de tamanho 100 ou tamanho 50 e se eu quiser ter 2 mil amostras artificiais eu não posso de acordo com esse mecanismo Jackknife porque ele é um mecanismo determinístico que me dá no máximo T maiúsculo amostras artificiais e também tem isso aqui essas estimativas que a gente vai calcular para cada amostra artificial elas vão ser calculadas com base em uma amostra que tem um tamanho ligeiramente diferente do tamanho da amostra original aquela amostra careta lá do mundo real não é? então vamos em frente espero que vocês estejam me acompanhando e aí no Bootstrap a gente vai criar as nossas amostras artificiais como no Jackknife a gente vai aplicar o nosso procedimento em cada uma delas como no Jackknife mas a gente vai criar essas amostras de uma forma mais psicodélica de uma forma aleatória digamos que seria o nível psicodélico do Jackknife mas com um pouco uma certa dose de esteroides então a gente vai criar essas amostras de forma aleatória agora não está claro ainda como a gente vai criar essas amostras de forma aleatória mas a gente já sabe que a criação vai ser de forma aleatória então considere aí uma amostra em que cada elemento da amostra Y1 Y2 segue alguma distribuição e aí a gente vai criar as nossas amostras tem várias formas de fazer isso as pessoas pensam que só tem duas não, tem outras tem Bootstrap baseando Bootstrap suavizado não vou ter tempo de entrar nessas coisas mas tem basicamente duas grandes formas de gerar essas amostras artificiais de forma aleatória uma se chama forma paramétrica e a outra se chama forma não paramétrica quando a gente diz que a gente fez um Bootstrap paramétrico é isso que a gente está querendo dizer que a gente criou as amostras artificiais aleatoriamente usando o Bootstrap a forma paramétrica do Bootstrap quando a gente diz que a gente fez um Bootstrap não paramétrico a gente está dizendo que a gente criou as amostras artificiais, as pseudo-amostras, as amostras bootstrap de forma não paramétrica. O bootstrap paramétrico é muito simples. Você assumiu alguma distribuição lá para as suas observações. Vamos supor que as suas observações são números entre 0 e 1 e você assumiu que cada variável daquela segue uma distribuição beta-pq. Com base na amostra artificial, vou falar primeiro sobre o paramétrico, o inverter a ordem. Com base na amostra artificial, na amostra original, você estimou seus parâmetros. Então, você obteve um p chapéu e um q chapéu. E aí você vai gerar as suas amostras artificiais da distribuição beta, com p substituído por p chapéu e q substituído por q chapéu, onde p chapéu e q chapéu vieram da sua amostra original. Então, é muito simples. Você vai lá no R e diz, gere amostras aí da distribuição beta, eu quero amostras de tamanho tal, da distribuição beta, o valor de p é o p chapéu que eu calculei lá da amostra original, e o valor de q é o q chapéu que eu calculei da amostra original. Então, a gente gera as nossas amostras no modelo que a gente postulou com os parâmetros substituídos pelas estimativas que a gente obteve da amostra original. Note que esse teta chapéu não tem estrela. No bootstrap não paramétrico, não. Ao invés de amostrar de f de teta chapéu, a gente vai amostrar de f chapéu. f chapéu é a função de distribuição empírica dos dados. Para o f chapéu, você não precisa assumir que o seu y segue distribuição beta ou com marazame ou qualquer outra distribuição. Você obtém esse f chapéu diretamente dos seus dados. E eu vou mostrar que a amostrar de f chapéu, se você tem observações que são intercambiáveis, equivale a você amostrar dos seus próprios dados com reposição. Então, essas são as duas grandes formas de criar as amostras artificiais. Bootstrap paramétrico, você postula um modelo, uma distribuição, e você amostra daquele modelo com parâmetros substituídos pelas estimativas que você obteve da sua amostra do mundo real, do mundo careta. E o Bootstrap não paramétrico, você não precisa nem supor nenhuma distribuição. Você, a partir dos seus dados, constrói a função de distribuição empírica e faz a sua amostragem a partir dela. A função de distribuição empírica é muito simples. Para cada elemento da sua amostra, ela atribui probabilidade 1 sobre o tamanho da amostra. Então, se você tem uma amostra tamanho 10, a probabilidade que ela atribui para y1 é 1 sobre 10, para y2 é 1 sobre 10, e assim por diante. E a função de distribuição empírica avaliada em algum ponto, por exemplo, avaliada em 0,45, é a proporção da sua amostra que é menor ou igual do que 0,45. A função de distribuição empírica avaliada em menos 3 é a proporção da sua amostra que é menor ou igual do que menos 3. É muito simples. A função de distribuição empírica. E ela vai ser uma função escadinha, vai ser com descontinuidades, e essas descontinuidades vão corresponder a essas probabilidades que ela atribui a cada observação. 1 sobre t, 2 sobre t e assim por diante. E aí, se você quiser fazer um gráfico, você faz o gráfico do y versus a função de distribuição empírica e ordenando os seus ys do menor para o maior. Então, toda vez que eu colocar esse parênteses em torno do subscrito aqui, eu estou indicando que esses ys estão ordenados do menor valor para o maior valor. Então, o y1 é o menor valor da minha amostra. Yp com parênteses é o maior valor da minha amostra. Então, uma vez que essa função de distribuição empírica atribui probabilidades iguais para todas as observações, é amostrar a distribuição empírica, é você amostrar esses ys ordenados. Mas isso equivale a amostrar com reposição os ys não ordenados, se eles forem intercambiáveis. Não tem problema nenhum. Uma coisa, você ordenou os seus dados e depois sorteou. Ou você sorteou sem ordenar. Não vai fazer diferença. Então, no bootstrap não paramétrico, no fundo, se você tem essas variáveis intercambiáveis, você está reamostrando os seus próprios dados com reposição. Você está amostrando o f-chapéu. No f-chapéu, você está amostrando os dados ordenados, mas os dados são intercambiáveis. Então, amostrar dos dados ordenados é a mesma coisa que amostrar dos dados não ordenados. Então, está aqui. Eu gerei uma amostra aqui de tamanho 15 da distribuição normal. Eu vou bater muito nisso. Toda vez que a gente gerar amostras computacionalmente, a gente deve especificar uma semente, o valor de algum número, uma semente, aqui eu especifiquei em 1994, para que esse exercício seja reproduzível. Então, especificada a mesma semente, que é em 1994, sempre obteremos os mesmos números. Eu vou comentar sobre isso mais na frente. E aí, eu estou usando a função plot sdf para plotar a função distribuição empírica desse conjunto de dados. E está aqui. Ela é uma escadinha. Aqui está o y e no eixo vertical está o nosso f chapéu, que é a função de distribuição empírica. E depois eu vou mostrar como é que a gente gera exatamente dessa função de distribuição empírica. Certo? Então, você vê que é muito fácil trabalhar com a função de distribuição empírica. Então, a gente vai precisar gerar ocorrências de números. Ou de f de teta chapéu ou de f chapéu. Então, a gente vai ter que gerar ocorrências de distribuições. Por exemplo, o exemplo que eu dei do bootstrap paramétrico, a gente vai precisar, precisaria gerar ocorrências da distribuição beta. ou a gente vai precisar gerar ocorrências a partir dessa função de distribuição empírica. Esse f chapéu. A gente vai precisar gerar ocorrências de alguma distribuição. Aqui eu gerei ocorrências, 15 ocorrências da distribuição normal padrão. Então, a gente precisa gerar esse... Aí tem um tópico em estatística que a gente estuda mais na disciplina de estatística computacional, que é geração de sequências pseudo-aleatórias de números. Porque eu não quero que a minha geração seja puramente aleatória. Porque se a minha geração for puramente aleatória, eu não conseguirei reproduzi-la. E reprodutibilidade é muito importante em ciência. Então, a gente vai criar essas sequências de ocorrências de uma distribuição, por exemplo, de forma determinística. Aí você diz, professor, fala sério. as amostras das distribuições são aleatórias, mas a gente vai criar de forma determinística? Vai. Eu estou falando sério. Por quê? Porque a gente quer que os nossos experimentos sejam reproduzíveis. Mas a gente vai criar de uma forma determinística que essas amostras escolhidas de forma algorítmica, determinística, elas vão ser indistinguíveis até por testes de hipóteses, de amostras que seriam obtidas de forma verdadeiramente aleatória. E a gente faz isso para a gente ter reprodutibilidade, que é absolutamente essencial. E esses algoritmos, como eu já adiantei, eles funcionam a partir de uma semente. É um número que você especifica, especificada a mesma semente, você sempre vai obter as mesmas sequências. Por exemplo, hoje em dia, eu posso reproduzir simulações computacionais que eu fiz no meu doutorado, na minha tese de doutorado. Eu pego o programa, especifico a mesma semente e obtenho os mesmos números, se alguém duvidar dos meus resultados. E esses algoritmos que a gente estuda, eles pertencem a duas grandes categorias. Na primeira, que é a que a gente estuda primeiro, a gente estuda geração de sequências uniformes, que é geração de ocorrências da distribuição uniforme padrão. E depois, a gente gera, estuda geração de sequências pseudo-aleatórias, porque elas são determinísticas, geradas de outras distribuições, normal, qualquer distribuição que você queira, pareto, etc. Mas, essas gerações de outras distribuições, elas se dão a partir de gerações da uniforme. Então, a gente estuda a uniforme primeiro. Então, isso aí é, se a gente fosse escolher as nossas amostras artificiais de forma verdadeiramente aleatória, usando algum dispositivo, uma roleta, um dado, o que quer que seja, maravilha, você fez lá sua aleatoriedade, beleza, mas você não consegue reproduzir esses resultados. E reprodutibilidade é muito importante para a gente, por isso que a gente vai fazer isso de forma determinística. a gente vai ter reprodutibilidade usando um mecanismo determinístico, que executado o mesmo mecanismo, a gente obtém sempre a mesma sequência, como a mágica e o mágico. Se ele fizer sempre do mesmo jeito, o resultado vai ser sempre o mesmo. Mas você olhando lá o mágico, se for um mágico bom, como aquele, acho que é David Plane, eu acho, você olha e você não consegue nem distinguir que o que ele está fazendo de forma determinística ali, seria a coisa real de forma aleatória. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, no R. Tudo que for no R começar com esse símbolo sustenido é um comentário. Então, isso é a semente, você escolhe o número que você quiser. Eu usei essa semente aqui, que todo mundo sabe que é a semente mais bonita que existe, em 1987, que é o ano que o Esporte Clube Recife foi campeão brasileiro da série A, no ano seguinte, jogou a Libertadores. Então, vamos colocar aí em 1987 como semente. E sempre que eu executar isso com essa semente, eu obtenho os mesmos resultados. Vou gerar cinco ocorrências da distribuição uniforme. Está aqui, o R funciona assim, você dá o nome da distribuição e você bota um Rzinho na frente para dizer Rzinho de random, você quer gerar uma amostra daquela distribuição. Aí eu obtenho esses números aqui, eles foram obtidos de forma algorítmica, mas eles são indistinguíveis de números que seriam, que fossem obtidos de forma puramente aleatória da distribuição uniforme. Aí eu vou aqui colocar de novo a mesma semente, 7.6, chamei, botei a mesma semente de novo, gerei mais cinco ocorrências, se você olhar, eu obtenho os mesmos números que eu obtive antes. então especificada a mesma semente, a gente obtém sempre as mesmas sequências, são determinísticas, algoritmos, e os nossos resultados se tornam reproduzíveis porque reprodutibilidade é muito importante para a gente. E como é que a gente faz, como é que funcionam esses algoritmos? São algoritmos, vão ser determinísticos, vão gerar essas sequências com aparência aleatória. Primeiro a gente aprende a gerar da uniforme, e se você sabe gerar da uniforme, existem métodos que transformam essas gerações uniformes e gerações da normal e assim por diante. Então primeiro a gente precisa saber gerar da uniforme e o método, você sabendo gerar da uniforme, tem um método congruencial linear, etc., vários métodos, aí você gera a uniforme e aí você transforma para a distribuição que você quer e a forma mais comum, mais geral de fazer isso é o método da inversão. A gente só usa outro método quando o método da inversão falha, mas o método da inversão é o natural. E eu vou mostrar aqui só para distribuir, eu botei inicialmente, eu ia mostrar também para distribuições discretas, mas ia ficar muita coisa, eu terminei só mostrando para distribuições contínuas. Como é que funciona a geração por inversão? Você quer gerar de alguma distribuição que tem função distribuição F, maiúsculo, né? E aí, o que você faz? Você pega a função quantil associada, que é a inversa da F maiúsculo, você gera da distribuição uniforme e você avalia a função quantil da sua distribuição que você quer gerar na uniforme que você gerou. Isso lhe dá uma geração do F, né? Então, por exemplo, se você quer gerar da distribuição pareto, aí você gera da uniforme e avalia a função quantil da pareto na uniforme que você gerou. Isso funciona na imensa maioria das vezes e é o método que a gente usa, né? você precisa ter a função quantil, claro, para avaliar. E esse é um resultado surpreendente, né? Eu gero a uniforme, avalio a função quantil pareto na uniforme que eu gerei, isso me dá uma geração da distribuição pareto. É. As coisas estatísticas são surpreendentes e belas, né? Então, vamos provar que isso é verdade rapidamente, né? Essa é a probabilidade de que o y lá que você quer o y pareto quer que seja menor ou igual que algum valor mas a gente está usando como y a função quantil avaliada na uniforme, né? Aí eu posso aplicar f dos dois lados, né? Esse do lado esquerdo da igualdade da desigualdade o f vai cancelar com f inverso, né? E aí eu vou ter probabilidade de u menor ou igual do que f inverso isso é a função de distribuição uniforme e a função de distribuição uniforme avaliada em qualquer ponto é igual àquele ponto a função de distribuição uniforme 0,1 avaliada no ponto 0,47 é igual a 0,47 a função de distribuição uniforme 0,1 avaliada no ponto 0,14 é igual a 0,14 vocês devem ter aprendido isso nos cursos básicos então isso é f de y está aí feita a prova do método da inversão que é um método muito útil a gente gera muitas sequências muitas ocorrências de distribuições a gente em geral só parte para outro método quando a inversão falha então eu vou usar esse método da inversão um exemplo vamos supor que a gente quer gerar ocorrências da distribuição exponencial tem que tomar cuidado que a distribuição exponencial tem duas parametrizações a parametrização que eu uso é essa a densidade de e lambda exponencial de menos lambda y e você obtém aqui o f do f minúsculo você obtém o seu f maiúsculo integrando por integração de menos infinito ou de zero que ela começa em zero até o y e fazendo essa integração bem simples você tem que é um menos exponencial de e elevado a menos lambda y a função distribuição exponencial mas você precisa da inversa dessa função então você pega essa função igual a u e agora você resolve para o y isso aqui você vai lá vai resolvendo e resolve para o y resolveu para o y e essa é sua f inversa e agora você tem o seu gerador para inversão gere da uniforme e calcule você quer gerar de um uniforme com lambda igual a 4 digamos aí você gera uniforme e calcula menos 1 sobre 4 log de um menos uniforme que você gerou e isso é uma geração da exponencial ou para deixar o algoritmo mais eficiente você troca esse 1 menos u por u porque a gente sabe que se u tiver distribuição uniforme 0,1 1 menos u também tem distribuição uniforme 0,1 e aqui a gente economiza uma subtração às vezes a gente usa essas gerações bilhões de vezes então economizar uma adição ou subtração ou uma multiplicação é muita coisa então agora a gente tem o nosso gerador de sequências pseudo aleatórias da distribuição exponencial usando o método da inversão e sempre gerando inicialmente da uniforme normal padrão é muito fácil você gera uniforme e aqui a função de distribuição e a função quantil não tem forma fechada mas existem algoritmos extremamente eficientes para calculá-las de forma numérica e aí você calcula a inversa da função distribuição normal padrão na uniforme que você gerou e esse é o método default do R quando você gera uma ocorrência da distribuição normal no R ele gera assim ele gera uniforme e avalia a função quantil normal na uniforme gerada um exemplo aqui eu vou gerar um uniforme estou botando uma semente aqui para reprodutibilidade essa é uma semente também muito utilizada 2008 que foi o ano que o esporte foi campeão da Copa do Brasil vocês devem lembrar derrotou o Corinthians naquela final coisa emocionante então vou botar 2008 como semente e vou gerar uma uniforme e vou avaliar a função quantil normal nessa uniforme e esse 0.179 é uma geração válida da distribuição normal usando o método da inversão certo? então esse método é muito útil e eu estou falando sobre isso porque a gente vai usar ele essa geração de sequências quando a gente chegar em simulação e também para a gente fazer a geração aleatória das observações aleatória não pseudo aleatória para criar as amostras bootstrap e se você tem variáveis discretas é a mesma coisa a única diferença é que você vai definir a sua função de distribuição a sua função quantil de forma um pouquinho mais precavida porque agora você vai ter descontinuidade como a gente tem no F chapéu como a gente viu só para você lembrar lembre que se U tem distribuição uniforme 0,1 e A e B são números entre 0 e 1 como eu disse a função distribuição uniforme avaliada em qualquer ponto A é igual a A e a probabilidade de que a uniforme cai entre A e B não importa se eu tenho maior ou igual ou menor ou igual aqui porque a probabilidade de uma variável aleatória contínua ser exatamente igual a um valor como B é 0 isso é B menos A então a probabilidade de um uniforme 0,1 cair entre 0,2 e 0,8 é 0,8 menos 0,2 que é 0,6 então como é que a gente vai gerar as nossas amostras no bootstrap não paramétrico no bootstrap não paramétrico eu disse para vocês que a gente gera de F chapéu que é a função de distribuição empírica e você lembra eu mostrei o gráfico F chapéu essa escadinha aí né então como é que a gente vai gerar lembra que essa F essa função aqui é o menor valor de Y tal que a função de distribuição é maior ou igual do que o o número entre 0 e 1 então você ordena os seus dados aqui Y1 aqui ó é sua menor observação e assim por diante e aí você gera um uniforme entre 0 e 1 e usa o método da inversão é isso que a maioria das pessoas é 9,9 em cada 10 pessoas que usam bootstrap não entendem quando usam bootstrap não paramétrico a gente está usando o método da inversão gente você gera um uniforme 0 e 1 e você vai avaliar a sua função quantil amostral que vai ser a inversa do F chapéu no seu U que você gerou por exemplo vamos supor que eu gerei um uniforme 0 e 1 e saiu 0,05 aqui ó não sei se vocês estão vendo aqui 0,05 saiu 0,05 qual é o menor valor desses ordenados aqui cuja o F chapéu é maior ou igual que 0,05 é esse aqui aí eu vou sortear esse Y suponha que eu gerei o meu número uniforme de 0 e 1 e deu 0,11 tem um monte de Y aí com a função de distribuição F chapéu maior do que 0,11 mas qual é o menor deles vai ser esse aqui ó o Y2 ordenado vamos supor que eu gerei e deu 0,20 qual é o menor valor com função de distribuição acima de 0,20 aqui ó esse é o menor que é o terceiro elemento da minha amostra ordenada do menor para o maior então quando eu estou sorteando no bootstrap não paramétrico no fundo o que eu estou fazendo eu estou gerando de F chapéu os Y ordenados usando o método da inversão que vocês aprendem lá em estatística computacional então aqui a gente gera o método da inversão a partir da função distribuição empírica a função escadinha a gente seleciona Y subscrito T parênteses indicando que é ordenado do menor para o maior com probabilidade 1 sobre T todos vão ter a mesma probabilidade de serem sorteados mas se eu ordenar se eu tenho observações intercambiadas se eu ordenar e sortear é a mesma coisa os números vão ser um pouco diferentes mas é a mesma aleatoriedade ou pseudo aleatoriedade de eu sortear sem ordenar então isso equivale a selecionar Y T com probabilidade 1 sobre T e o Tzinho aí não tem parênteses em volta então é sem ser ordenado do menor para o maior então é importante entender que o método bootstrap não paramétrico na verdade é uma geração por inversão de F chapéu agora como é que a gente implementa isso na prática tá bom professor entendi o F chapéu lá inversão beleza como é que eu boto isso lá no R ou sei lá Deus lhe perdoe você usa Matlab alguma dessas outras coisas como é que você bota essas coisas lá vamos ver a gente primeiro o que você faz a gente quer gerar você quer gerar um inteiro vamos supor que você tem 100 observações vamos supor que você tem 50 observações você quer gerar um inteiro entre 1 e 50 né pra depois se esse inteiro for 3 aí você vai pegar a terceira observação então você quer gerar um inteiro entre 1 e 50 todos com a mesma probabilidade 1 sobre 50 então o número 1 tem probabilidade 1 sobre 50 de ser selecionado o número 2 tem probabilidade 1 sobre 50 e ara e ara e ara certo? e aí o que você faz o que a gente quer fazer é o seguinte eu quero fazer o meu y gerado esse y aqui é um número entre não é o nosso y ainda não é uma geração desse conjunto aqui eu quero que o número j seja sorteado se eu gerar uma uniforme e ela cair nesse intervalo aí o j é sorteado o j pode ser 1 2 3 4 até 50 né e aí você vê o seguinte eu vou sortear o número 1 se a uniforme que eu gerar usando esse procedimento aqui tiver entre 0 e 1 sobre t 1 sobre 50 se o número que eu gerar tiver entre 0 e 1 sobre 50 eu sorteio o número 1 se tiver entre 1 sobre 50 e 2 sobre 50 eu sorteio o número 2 se tiver entre 2 sobre 50 e 3 sobre 50 eu sorteio o número 3 e assim por diante certo então o que a gente tem é isso aqui só estou simplificando multiplicando aqui o por t para eliminar esses dois t's daqui tá vendo e então o que a gente tem é isso aqui eu vou sortear o número j se t vezes a uniforme que eu gerei mais 1 tiver entre j e j mais 1 eu simplifiquei aquela desigualdade dupla inicial né então eu posso fazer o seguinte eu posso tomar a parte inteira porque t vezes u vai ser um número fracionário vai ser alguma coisa como sei lá 12.47 então eu vou transformar isso em 12 jogar fora o que tiver depois do ponto ou da vírgula usando o operador de parte inteira que soma 1 né e aí eu seleciono então o que eu vou fazer para selecionar um número entre 1 e 50 aqui desse conjunto eu gero um uniforme multiplico por 50 tomo a parte inteira somo 1 o número que sair vai ser um número sorteado desse conjunto com igual probabilidade para todos os números essa é uma forma de implementar o bootstrap não paramétrico através dessa geração uniforme dessa forma né então você vai sortear dos seus dados com reposição então você vamos supor que você tem uma amostra de tamanho 30 você gera um uniforme entre 0 e 1 multiplica por 30 toma a parte inteira soma 1 vamos supor que o resultado deu 14 você sorteou a sua observação Y14 da amostra original a amostra careta sem estrela né essa é uma forma de implementar né por exemplo vamos supor que eu quero sortear um número entre 1 e 20 eu gero um uniforme 0 e 1 tá vendo multiplico por 20 tomo a parte inteira e somo 1 aí sorteou o número 4 todos os números entre 1 e 20 aí tiveram a mesma chance de serem sorteados então vamos lá então essa é uma forma de você implementar computacionalmente o bootstrap não paramétrico né cada valor é selecionado com probabilidade 1 sobre t e esse esquema como eu já mostrei equivale a você gerar de f chapéu os y ordenados do menor para o maior por inversão né e em relação a esse item 2 é isso você gera por inversão os y ordenados por inversão isso é o bootstrap não paramétrico mas os y sendo intercambiáveis não fazendo diferença a ordem que eles estão você pode simplesmente sortear com reposição os próprios y sem ordenados né e aí e é com isso todo esse ferramental que a gente vai criar nossas amostras bootstrap no bootstrap paramétrico como eu disse você assume alguma distribuição e você vai gerar daquela distribuição daquele modelo com os parâmetros substituídos por teta chapéu note que esse teta chapéu não tem estrela então ele é do mundo caretão lá foi calculado a partir da amostra que veio da população aquela coisa toda lá que os professores da UFAM tão bem ensinam pra vocês e no bootstrap não paramétrico a gente vai obter as nossas amostras da função de distribuição empírica usando o método da inversão então pra amostrada da função de distribuição empírica você gera o uniforme entre 0 e 1 e você multiplica o uniforme gerado pelo tamanho da amostra toma a parte inteira e soma 1 e escolhe aquela observação se isso aí deu 17 você sorteou a observação y17 então o y17 vai ser o seu y estrela 1 aí você vai fazer isso de novo gera outro uniforme multiplica pelo tamanho da amostra toma a parte inteira soma 1 vamos subir vamos supor que saiu o número 5 aqui então o seu y estrela 2 vai ser o y5 aí você vai fazendo isso vai sorteando os índices e com esses índices você vai pescando lá da sua amostra original careta sem estrela e se você estiver programando no R se você programar em uma linguagem de programação que é 0 of 7 que o primeiro elemento do vetor é o elemento 0 e não o elemento 1 isso é muito comum em programação por exemplo você está programando em C em C++ você está programando em OX que é uma linguagem maravilhosa então se você estiver em uma linguagem que começa a indexar um vetor no elemento 0 aí você tira esse mais 1 aqui e se você está em uma linguagem como o R que é indexada para começar os vetores em 1 aí você deixa esse mais 1 mas usando isso a gente pode implementar o nosso bootstrap não paramétrico então vamos lá e como é que você faz isso no R no R já tem uma função lá pronta para você chamada sample que você usa a opção replace igual a true para fazer a amostragem com reposição eu vou gerar um conjunto de dados aqui de 50 observações da distribuição beta com parâmetros 2 e 4 como eu estou gerando dados para que a gente tenha reprodutibilidade é recomendável especificar uma semente eu estou usando aqui a nossa super semente todo mundo aí concordou que 1987 é um número especial então vamos botar 1987 aí e aí para reprodutibilidade e aí eu gerei minha amostra essa é a minha amostra como se fosse a amostra do mundo real agora eu vou criar minha primeira amostra bootstrap que eu chamaria de YB1 que é agora eu já estou no mundo que vocês chamam lá de Matrix eu acho o mundo mais artificial é aí eu faço o sample chama a função dou a minha amostra original que veio lá do mundo caretão e coloco replace igual a true para ele fazer reamostragem com reposição pronto essa aqui é a minha primeira amostra bootstrap artificial claro que eu vou fazer isso várias vezes aí eu posso calcular minha estimativa para essa amostra você vê como é fácil fazer bootstrap não paramétrico no R né e lembre que no Jackknife essas amostras artificiais elas estariam sendo criadas de forma determinística aqui não a gente está criando elas de forma aleatória e essa foi a grande sacada do Efron olhar lá para o Jackknife dizer esse negócio é legal mas pode ser melhorado essas amostrinhas estão sendo criadas aí de forma determinística isso aí não é suficientemente psicodélico para mim isso aí no nível de psicodélico de 0 a 100 isso aí está por volta de 30 isso aí é psicodélico como conjunto Queen e essas outras bandas isso aí não é Pink Floyd psicodélico para ser Pink Floyd psicodélico eu vou pegar essas amostras e vou criá-las de forma aleatória ao invés de forma determinística que é o que a gente está fazendo aqui né então você pode usar a função sample do R ou você pode usar o nosso esqueminha aqui que a gente fez aqui a gente criou esse esqueminha todo aqui dá no mesmo os números vão ser um pouco diferentes mas dá no mesmo aqui você faz aqui flor para a parte inteira gera uniforme e multiplica pelo tamanho da amostra e soma 1 e aqui eu já estou gerando de uma vez eu estou gerando N uniformes note que eu estou gerando N uniformes T maiúsculo uniformes aqui e aí isso aqui é um vetor tomo a parte inteira de cada elemento do vetor somo 1 aplico isso como índice no Y que é um vetor isso já me dá o vetor lá YB2 já é um vetor aqui então tem várias formas de você operacionalizar o bootstrap não paramétrico é isso que eu estou querendo mostrar para vocês e você pode dizer até o seguinte pode dizer eu vou fazer o seguinte professor eu gosto das coisas bem raiz mesmo então eu vou gerar não usando o sample lá do R ou esse negocinho de uniforme de parte inteira eu vou mesmo no método da inversão lembra? que o método da inversão é aquela coisa ultra raiz então vamos usar ele então você vai fazer o seguinte você vai gerar o uniforme e aplicar a função quantil empírica na uniforme que você gerou lembre que F chapéu é a função distribuição empírica a função a inversa dela é a função quantil empírica você pode fazer isso também não tem problema nenhum aí você está sendo bem raiz mesmo eu até aplaudo se você tomar esse caminho então vamos lá exemplozinho no R os alunos aprendem muito por exemplo nossa linda maravilhosa sensacional sedutora encantadora semente para a gente reproduzir os nossos resultados vou gerar aqui NOBS que já estava definido o tamanho da amostra uniformes e a minha amostra bootstrap aqui eu vou fazer aquele esqueminha parte inteira do vetor uniforme multiplicado pelo tamanho da amostra mais um se a gente tiver em C ou em C++ a gente omite esse mais um e aqui eu vou fazer o seguinte a outra forma seria o seguinte eu vou fazer chamar a função quantile que é o quantil da minha amostra Y do mundo real esse é o U que eu gerei e eu vou colocar esse type igual a 1 depois eu explico esse type igual a 1 da função quantil do R e aí é outra forma de gerar uma amostra bootstrap aqui você está sendo raiz aqui nessa YB3 a gente está usando diretamente mesmo da forma mais literal possível meta inversão o primeiro U gerado é esse aqui o U vai ser número entre 0 e 1 se você usar aquele esqueminha parte inteira da U gerada vezes tamanho da amostra mais 1 você obtém 5 então você vai sortear a observação Y5 Y sem estrela do mundo real e é essa daqui 0.39 mas você pode também como eu falei antes de sortear você pode ordenar da menor para maior então vamos usar sorte aqui para ordenar nossa amostra da menor para maior e depois de ordenar a gente pega a quinta observação aí vai ser um pouquinho diferente porque agora a gente ordenou vai ser 0.0982 agora vamos fazer o seguinte vamos fazer aqui chamar a função quantil de Y avaliada no primeiro uniforme que a gente gerou com esse type igual a 1 aí vai dar o mesmo número 0.098 tá vendo então você vê que chamando a função quantil que é F chapéu inversa equivale a mostrar os dados com reposição depois que você ordena eles do menor para o maior deu o mesmo número aqui tá vendo agora voltar para cá a gente já passou isso eu apertei alguma coisa aqui que pulou agora note essa opção type da função quantil aqui eu botei type igual a 1 para você ter o F chapéu inversa mesmo você deve botar o type igual a 1 e você está dizendo para o R não fazer nenhum tipo de interpolação quando ele calcula quantis então se você está trabalhando com essas coisas de pulo de escadinha você quer usar esse type igual a 1 você pode dar uma olhada na página de ajuda no help da função quantil depois e para o bootstrap paramétrico eu já disse você vai assumir uma distribuição um modelo com base no seu y lá do mundo real careta você vai calcular suas estimativas e aí você vai gerar as amostras bootstrap dessa distribuição com os parâmetros substituídos pelas estimativas estimativas obviamente sem estrela estimativas obtidas a partir a partir dos dados reais vamos lá exemplo nossa super semente em 1987 o tamanho da amostra vai ser 50 eu vou poder usar dados reais eu vou usar uma amostra gerada da distribuição beta com parâmetros 2 e 4 então esse y é como se fosse um y do mundo real aí a biblioteca mass que é modern applied statistics 8s ela já tem uma função chamada fit district que ajusta qualquer estima parâmetros de quase qualquer distribuição então eu vou dar a minha amostra para ela e vou dizer que eu quero ajustar os parâmetros da distribuição beta você deve dar um chute inicial os valores verdadeiros são 2 e 4 eu vou dar um chute inicial todo errado aqui 1 e 1 que corresponde a distribuição uniforme que é um caso particular da beta e vou dar uma dica aqui vou dizer esse lower diz esses dois parâmetros eles são não podem ser negativos não então no processo de estimação não permita que as estimativas caiam abaixo de 0.001 e aí ele me dá essa é a minha estimativa de p e essa é a minha estimativa de q aqui o p verdadeiro era 2 a estimativa foi 2.17 o q verdadeiro era 4 a estimativa que eu obtive foi 5 mas são estimativos e agora eu vou gerar fazer o bootstrap paramétrico vou gerar minha amostra bootstrap paramétrica da distribuição beta beta é o nome da distribuição esse r na frente diz que a gente quer gerar uma amostra dessa distribuição de tamanho n-obs o valor de p eu estou dizendo para o r usar a nossa estimativa de p e o valor de q eu estou dizendo para o r usar a nossa estimativa de q e aí eu gerei minha amostra artificial psicodélica lá digna de Pink Floyd usando bootstrap paramétrico agora mas você vê que eu precisei fazer uma suposição paramétrica que utilizar uma suposição paramétrica que foi a beta trocando os parâmetros por estimativas certo então esse é o bootstrap paramétrico então no bootstrap não paramétrico não paramétrico a gente vai fazer o que o Jack Knife já fazia desde 1949 só que a geração das amostras não vai ser aquela feita de forma determinística como no Jack Knife mas de forma aleatória e eu mostrei aqui dois caminhos de se fazer isso que é com bootstrap paramétrico e com bootstrap não paramétrico aí você diz o seguinte a minha experiência com aluno o aluno não quer saber de nada dessas coisas que eu mostrei aqui o aluno somente aluno de graduação o aluno de graduação ele tem duas ou três paixões na vida cerveja esporte e pacote não erra ele quer saber tem pacote não erra para fazer isso e tem o R tem pacote para tudo se brincar tem pacote até para arrumar namorado namorada pedir pizza tudo então lá vai ter pacote para fazer bootstrap não se preocupe eu botei um deles em azul aí porque é o pacote boot ele é muito útil e ele tem equivalência com aquele livro do Davidson Hinckley que eu mostrei no início mas tem vários pacotes aí para Step A e C para Análise Survey Anova pacotes especializados então você pode explorar isso eu vou usar o pacote eu acho que são um ou duas vezes e vou na medida do possível tentar programar as coisas com vocês que é a forma que eu gosto mais de trabalhar então vamos fazer um outro exemplo de erro padrão aqui suponha que a gente tem Y até Y que são variáveis I e D independentes identificamente distribuídas cada uma com a distribuição exponencial com o parâmetro Lâmbida e suponha que eu estou interessado não no Lâmbida diretamente eu estou interessado num teta que é a raiz quadrada da média de Y vezes o log de 5 mais a mediana populacional do Y aí você diz de onde é que veio essa maluquice veio da minha cabeça eu chutei isso eu chutei essa coisa e ficou interessante quando você está preparando esse slide escutando Pink Floyd você chuta cada coisa muito interessante eu chutei isso e esse MD é a mediana populacional tudo bem eu posso estimar isso aí eu tenho uma amostra esse valor essa média populacional eu estimo com a média amostral essa mediana populacional eu estimo aqui com a mediana amostral tudo bem eu tenho a minha estimativa mas como é que eu arranjo um erro padrão para isso então vamos lá então vamos arrumar um erro padrão alguém perguntou qual é a vantagem do Bootstrap sobre regressão habitual o Bootstrap é para ser usado junto com regressão habitual e não em substituição você faz a sua regressão habitual mas se tiver alguma quantidade na sua regressão habitual que você não consegue calcular um erro padrão para ela não tem fórmula para o erro padrão para ela ou você na sua regressão habitual você só tem testes assintóticos que precisam só funcionam bem quando o tamanho da amostra é grande e você está fazendo regressão com o tamanho da amostra pequeno aí você usa o seu Bootstrap por exemplo aquele artigo que eu mostrei lá do Bolsa Família aquelas estimativas foram todas feitas por regressão regressão beta não foi regressão linear mas a gente fez a regressão calculou a medida de impacto por regressão mas não tinha uma fórmula para calcular o erro padrão aí é que vem o Bootstrap o Bootstrap não é um substituto a modelagem de regressão ou modelagem de séries temporais ou modelagem de análise sobrevivência você faz as suas modelagens usuais sobrevivência regressão multivariada mas se tiver alguma coisa lá que não está funcionando bem ou que você não tem como fazer aí você traz o Bootstrap para complementar a regressão então espero ter respondido aí a pergunta da Suzana a gente vai entrar nisso mais na frente mas voltando para o nosso exemplo a gente tem um teta chapéu eu consigo calcular uma estimativa mas como é que eu arrumo um erro padrão para esse teta chapéu eu não vou conseguir fazer aquele calculozinho simples que eu fiz lá no início da aula então como é que eu obtenho um erro padrão para esse teta chapéu vamos lá vamos fazer um exemplo vou usar 20 observações e mil amostras artificiais Bootstrap e vou tomar λ igual a 0.5 então uma observação importante é que essa é a parametrização que eu uso da exponencial a densidade é λ exponencial de menos λy a média é 1 sobre λ e a variância é 1 sobre λ² essa é a parametrização que em geral eu uso mas tem uma parametrização alternativa que ao invés de λ aqui ele usa 1 sobre λ e nessa parametrização alternativa a média de y já é diretamente λ então você tem que sempre tomar cuidado com qual dessas parametrizações você está trabalhando o r faz uma coisa até meio confusa ele usa a segunda mas ele usa o parâmetro rate que na verdade é 1 sobre λ então você tem que tomar um pouco de cuidado quando você trabalha com exponencial em qualquer lugar mas lembre que eu vou usar a minha parametrização aqui que eu já estou há 3 décadas usando não vou mudar agora então vamos lá Bootstrap não parametrização vamos arranjar o que a gente quer entenda o que a gente quer a gente quer arranjar um erro padrão para estreco aqui é isso que eu quero por Bootstrap se tivesse uma fórmula exata eu usaria mas não tem então vamos lá a gente não vai morrer afogado então o tamanho da amostra é 20 eu vou gerar mil amostras Bootstrap eu vou especificar uma semente para reprodutibilidade e eu vou gerar o meu y esse seria o y que viria do mundo real é porque eu não tenho um y do mundo real eu vou gerar esse y aqui aí vou calcular o meu teta chapéu tá vendo e calculei meu teta chapéu eu até estou imprimindo ele aqui embaixo 2.56 mas eu preciso de um erro padrão para isso então vamos arrumar um erro padrão não tem fórmula se tivesse eu usaria eu não sou contra usar fórmula exata quando ela existe eu vou colocar uma outra semente para o Bootstrap né aqui 2008 campeão da Copa do Brasil então vamos lá aí eu vou fazer um laço aqui eu vou rodar de mil vezes aqui dentro vou ficar rodando nesse laço aqui mil vezes cada vez que eu passar por esse laço o que eu vou fazer eu vou gerar uma amostra aqui de Bootstrap não paramétrico eu estou usando o sample aqui a função do R gerei uma amostra de Bootstrap não paramétrico e calculo a mesma quantidade que eu calculei lá fora só que agora usando a amostra Bootstrap aqui né e armazeno num vetor eu criei um vetor aqui de dimensão mil ele tem um monte de NA lá dentro mas eu vou substituir esses NA pelas minhas estimativas Bootstrap e aí eu armazeno naquele vetor acabei de trocar um NA lá pela minha estimativa Bootstrap aqui quando eu terminar o meu laço nesse vetor aqui eu vou ter mil estimativas Bootstrap o meu erro padrão vai ser o que? a gente já viu né o desvio padrão desses mil números SD Standard Deviation no R tá aqui meu erro padrão 0.36 é um erro padrão pra essa estimativa teta chapéu aqui ó eu não tinha fórmula pra nenhum erro padrão de teta chapéu não tinha não pode dizer não porque tem um livro lá na biblioteca da UFAN que na página 37 tem uma fórmula pro erro padrão do seu teta chapéu não tem eu desafio não tem e aí eu fiz o Bootstrap calculei aquele teta chapéu mil vezes com base em amostras psicodélicas artificiais tive mil teta chapéus estrela isso aqui é o teta chapéu estrela e calculei o desvio padrão dos mil teta chapéu e estrelas e tenho agora meu erro padrão pra quantidade que eu queria certo? então você vê que a gente se vira bem a gente consegue se salvar de naufrágios impressionantemente bem com isso né? se você quiser usar o Bootstrap paramétrico vamos lá no Bootstrap paramétrico vou criar um vetor pra armazenar nossas estimativas o lambda chapéu nesse caso é um sobre a média de y é o estimador de máxima verossimilhança do lambda e agora eu vou gerar não usando a função sample eu vou gerar as minhas amostras Bootstrap da distribuição exponencial com o parâmetro substituído pela estimativa então eu estou usando o Bootstrap paramétrico agora não é mais um não paramétrico eu estou gerando nenhuma distribuição nenhum modelo específico trocando parâmetro por estimativa vou armazenar os mil valores e meu erro padrão vai ser o desvio padrão dos mil números 0.369 então aqui um erro padrão obtido por Bootstrap paramétrico e o 362 foi um erro padrão obtido por Bootstrap não paramétrico eles diferem na forma de gerar as amostras artificiais se você vai gerar a partir de um modelo substituindo parâmetros por estimativos como a gente está fazendo aqui ou se você vai fazer aquela reamostragem com reposição que a gente pode implementar de diferentes formas aqui eu implementei da forma mais simples que é usando a função sample do R ótimo geração não paramétrica eu estou usando a função sample que faz reamostragem com reposição então algumas observações podem aparecer duas, três vezes na minha amostra e algumas podem não aparecer que eu estou amostrando com reposição na geração paramétrica eu estou gerando de um modelo de uma distribuição particular trocando parâmetro por estimativo note a diferença do bootstrap não paramétrico por bootstrap paramétrico então como é que a gente usa essas coisas a gente já viu uma utilidade que foi obter o padrão a gente vai ver outras utilidades do bootstrap eu vou usar ele agora para corrigir reduzir o viés de um estimador lembre que o viés de um estimador é um estimador é não viesado se em média ele é igual ao parâmetro verdadeiro e ele é viesado se em média ele é diferente do parâmetro verdadeiro que ele está estimando suponha que eu tenho um estimador viesado a função viés é a diferença opa a função viés é a diferença entre a média do estimador e o teta verdadeiro e esse estimador tem uma função viés diferente de zero ele é viesado e eu quero reduzir o viés dele porque a gente viés é um erro sistemático a gente não gosta de cometer então idealmente o que eu gostaria de fazer no mundo ideal eu gostaria de subtrair o viés do estimador do próprio estimador se eu fizesse isso eu teria um estimador que seria totalmente não viesado o valor esperado disso aqui é isso aqui é valor esperado de teta chapéu menos valor esperado de teta chapéu mais teta que da teta então eu teria um estimador completamente totalmente milimetricamente não viesado mas eu não posso fazer isso porque essa função viés ela depende de duas coisas desconhecidas e num estimador você não pode ter nada desconhecido lá dentro porque um estimador precisa ser uma estatística e numa estatística você não tem coisas desconhecidas lá dentro então isso aqui seria um estimador dos meus sonhos mas isso aqui não é um estimador válido porque isso envolve coisas desconhecidas então eu não posso fazer isso então o que que eu vou fazer ao invés de subtrair o viés do teta chapéu eu vou estimar esse viés e vou subtrair um viés estimado do teta chapéu então eu vou usar uma estimativa do viés ao invés do viés exato porque o viés exato depende de coisa desconhecida eu não posso usar então eu vou subtrair uma estimativa do viés do estimador isso eu posso fazer eu estimo o viés e subtraio o viés estimado esse estimador ele não vai não será milimetricamente não viesado como o anterior mas ele vai ter um viés muito menor do que o estimador original eu estou botando esse c para indicar que esse é um estimador corrigido por viés o que a gente vai fazer esse teta chapéu aqui não tem estrela isso aqui veio do mundo tradicional a gente vai usar o bootstrap para estimar o viés do estimador e depois a gente subtrai do estimador original para ter um estimador mais preciso certo como é que a gente vai estimar se você notar para eu estimar esse viés eu preciso estimar duas coisas eu preciso estimar esse teta mas eu já tenho uma estimativa para esse teto é o meu teta chapéu minha vida está resolvida mas eu vou precisar estimar esse valor esperado de teta chapéu isso é que é mais difícil o teto eu já tenho uma estimativa para o teta que é o teta chapéu como é que eu estimo isso aí isso aí é uma média populacional valor esperado de teta chapéu e a gente vai usar uma média amostral para estimar essa média populacional e por trás disso tem a lei dos grandes números que a gente sabe que de acordo com a lei dos grandes números a média amostral converge probabilisticamente para a média populacional lembre da lei dos grandes números então a gente vai gerar várias amostras bootstrap usando bootstrap paramétrico ou não paramétrico não importa vai calcular a nossa estimativa para cada uma dessas amostras note o estrela lembrando que a gente está lá no mundo mais interessante e depois a gente vai calcular a média das nossas estimativas bootstrap essa média das estimativas bootstrap vai ser uma estimativa do valor esperado de teta chapéu pela lei dos grandes números e agora eu tenho uma estimativa do viés que não tem nada desconhecido aqui essa eu posso usar vai ser a média das estimativas bootstrap menos a estimativa original essa é uma estimativa do viés é uma estimativa de valor esperado de teta chapéu menos teta e aí o próximo passo agora para corrigir o viés do estimador é subtrair o viés estimado do nosso estimador original esse aqui é nosso estimador original que era viesado eu vou subtrair o viés estimado aqui eu estimei esse viés por bootstrap agora olha que coisa interessante menos com menos dá mais então isso aqui o meu estimador corrigido vê como ele é simples é porque vocês ficam chocados quando as coisas são simples mas é simples é duas vezes a sua estimativa original menos a média das estimativas bootstrap isso é uma estimativa corrigida por viés então se você tem um estimador viesado e um tamanho de amostra pequeno o viés deve ser grande aí você vai pegar a sua estimativa multiplicar por dois e subtrair dela a média das estimativas bootstrap e agora você vai ter uma estimativa corrigida por viés esse estimador é menos viesado do que o estimador original segunda utilidade do bootstrap a primeira foi erro padrão a segunda é correção de viés então vamos pegar o nosso exemplo anterior lá da exponencial então suponha que Y1 tem exponencial lambda na minha parametrização o meu parâmetro de interesse não é o lambda é esse theta que é essa coisa complicada e eu tenho esse theta chapéu aqui e eu não faço a menor ideia se ele é viesado se ele não é viesado por via das dúvidas eu vou querer corrigir o viés dele como é que a gente vai fazer então vamos tentar corrigir o viés desse estimador então vamos lá para o nosso super R então eu vou pegar uma amostra de tamanho pequeno 20 observações e a gente vai criar mil amostras artificiais mil amostras bootstrap mil pseudo amostras como sempre vamos especificar uma semente para reprodutibilidade e eu vou gerar o meu Y esse aqui é o Y que viria do mundo real é porque eu não tenho um conjunto de dados reais aqui aí eu vou gerar mas esse seria o Y observado então gerei aí vou calcular o meu teta chapéu aqui tá o meu teta chapéu não tem nada de estrela aqui isso é com Y que veio do mundo real agora a gente vai fazer o nosso bootstrap o que eu vou querer fazer com esse teta chapéu eu vou querer multiplicar ele por dois e subtrair a média das estimativas bootstrap então vamos obter as nossas estimativas bootstrap vou criar um vetor aqui de dimensão mil chamado teta chapéu B B de bootstrap para armazenar as minhas mil estimativas bootstrap aí vamos para o bootstrap vou especificar outra semente aqui por segurança 2008 para o bootstrap e vamos entrar no bootstrap eu vou rodar mil vezes aqui vou criar mil amostras artificiais para cada amostra artificial vou calcular o meu teta chapéu estrela e vou armazenar ele na iésima posição do vetor terminado isso eu tenho um vetor com mil estimativas bootstrap a minha estimativa original aqui é 2.56 e a minha estimativa corrigida vai ser o que? vai ser duas vezes a minha estimativa original menos a média das mil estimativas bootstrap deu 2.58 um pouquinho só maior não deu muita diferença mas essa estimativa agora ela incorpora uma correção de viés se esse estimador fosse muito viesado essa diferença poderia ser bastante bem maior mas agora eu tenho uma estimativa que incorpora dentro dela uma correção de viés para pequenas amostras você vê que foi fácil fazer o bootstrap mesmo a gente fez em quantas linhas? porque criar vetor para armazenar eu não considero bootstrap bootstrap a gente fez em uma, duas três linhas aqui a gente fez o bootstrap eu usei o bootstrap não paramétrico esse é um estimador corrigido por viés existem outros estimadores esse é o mais simples e o que as pessoas mais usam você pegar a sua estimativa original a maioria dos estimadores de máxima verossimilhança é viesado ele é assintoticamente não viesado o viés cai para zero quando o tamanho da amostra vai para infinito mas em amostras pequenas 20, 30 observações esse viés pode ser substancial então muitas vezes quando a gente tem por exemplo alguém fez uma pergunta de regressão vamos supor que eu fiz uma regressão não linear e obtive com 27 observações usei dados estaduais para o Brasil então a gente só tem 26 estados e o Distrito Federal 27 observações e a partir dessa regressão eu calculo algum estimativo e eu quero um erro padrão para essa estimativa e aí eu posso usar o Bootstrap ou eu quero fazer uma correção de viés nessa estimativa porque ela foi calculada só a partir de 27 observações aí eu uso o Bootstrap então o Bootstrap é complementar a regressão a modelos de séries temporais ao que vocês estão acostumados a usar em análise de sobrevivência e assim por diante ele não veio para substituir essas técnicas que vocês aprendem na graduação lá na UFAM ele veio para situações onde você precisa usar essas técnicas e há certas dificuldades no uso dessas técnicas e aí o Bootstrap chega para lhe auxiliar nessas dificuldades eu acho que a gente está perto de terminar o horário da aula de hoje não sei se o Jonathan pode confirmar para mim se a gente está realmente perto mas como eu não vou ter tempo de terminar nada novo que eu começaria agora talvez seja mais prudente eu parar por aqui hoje e permitir que se alguém tiver algum comentário ou alguma pergunta e quiser fazer eu me disponibilizo terei o maior prazer em trocar uma ideia ou responder alguma coisa então obrigado professor Cribari a Suzana acho que ela já fez uma pergunta eu acredito que o senhor já respondeu ela agradeceu a resposta tem uma pergunta aqui da Cíntia ela perguntou se o senhor vai disponibilizar o material da apresentação para que eles tenham acesso não pode ser mas o que eu tenho notícia é que esse vídeo vai ficar disponibilizado também então vocês podem em qualquer momento pegar o vídeo andar para frente andar para trás reassistir certas partes vai estar tudo disponibilizado aí no vídeo também sem problema ninguém alguém tem mais alguma pergunta pessoal a minha preocupação maior inicial eu vejo muita gente usando bootstrap mas eu vejo as pessoas entendendo pouco a ideia do bootstrap o que é o bootstrap o que é realmente o bootstrap não paramétrico então eu tentei foi até um pouco repetitivo mas tentei consolidar o entendimento do que é o método e de onde ele surgiu ele surgiu de uma coisa que já existia que é o jackknife e a gente viu algumas utilidades erro padrão correção de viés na próxima aula a gente vai ver outras utilidades mais até interessantes intervalo de confiança teste de hipótese então para fazer um teste de hipótese numa regressão num modelo de sucesso temporais ou em qualquer outro lugar eu vou me dedicar a isso na próxima aula perfeito professor não temos nenhuma pergunta o Hamilton aqui está agradecendo e dizendo que aprendeu muito com a sua aula a Camila também está elogiando dizendo que foi uma excelente aula tá bom então é isso professor deixa eu ver a Suzana fez outra pergunta ela está perguntando qual o número do bootstrap deve usar mil ou dois mil essa na verdade é uma excelente pergunta eu vou brevemente falar sobre isso na próxima aula mas essa pergunta é tão boa que alguém deve pagar o almoço da Suzana ela merece que alguém pague o almoço dela ótima pergunta Suzana se você está estimando uma coisa fácil por exemplo você estimar uma média é uma coisa fácil porque uma média é uma quantidade que está mais ou menos no meio da distribuição então para erro padrão correção de viés onde você estima uma média essas coisas mais simples uma regra de bolso é que 250 réplicas de bootstrap já são suficientes agora na próxima aula a gente vai fazer intervalo de confiança e teste de hipótese aí a gente vai precisar estimar quantidades na cauda da distribuição um valor crítico que está lá na cauda da distribuição coisas que estão na cauda da distribuição para fazer um intervalo de confiança então quando você precisa fazer intervalo de confiança e teste que requer que você estime coisas que estão na cauda da distribuição que é mais difícil o recomendado é que você use mil réplicas pelo menos o ideal se for um procedimento muito pesado você pode tentar 500 mas o ideal é para intervalo de confiança e teste onde você estima coisas na cauda da distribuição mil réplicas para erro padrão e correção de viés onde você está estimando estimação de média variância essas coisas mais simples aí 250 é suficiente o Marcos Gabriel ele fez uma pergunta aqui quanto ao bootstrap paramétrico e não paramétrico em que caso é indicado o uso de um ao invés do outro eu vou mostrar que para teste de hipótese na imensa maioria das vezes a gente vai precisar usar o paramétrico eu vou falar sobre isso na próxima aula intervalo de confiança erro padrão correção de viés aí a gente vai poder escolher entre o paramétrico e não paramétrico não tem muito se você tem muita confiança que a distribuição que você está postulando é uma distribuição que tem boa aderência aos dados você pode usar o bootstrap paramétrico porque você está incorporando essa informação na sua inferência se você não tem tanta certeza se aquela suposição distribucional ela é tão adequada no contexto que você está usando o bootstrap paramétrico lhe dá uma camada a mais de robustez que pelo menos na criação das amostras artificiais você não está usando você não está impondo aquela aquela camada paramétrica em geral eles são intercambiáveis em geral eles são intercambiáveis mas em teste de hipótese a gente vai ver na próxima aula que vai ter alguma coisa lá que vai quase que exigir que a gente use o bootstrap paramétrico intervalo de confiança outras coisas você pode escolher você pode ver que eu fiz exemplo aqui com o bootstrap paramétrico e não paramétrico e deu muito parecido aqui os resultados certo tem mais uma pergunta aqui do Adolfo ele está perguntando se a correção de viés é suficiente para corrigir erros de vícios na amostra não eu não sei o que seria vício na amostra quando a gente fala de vício ou viés a gente está pensando em viés de estimador ele é feito essa correção de viés ela é feita para reduzir viés de estimadores então você a amostra você está assumindo que você tem a mesma qualidade de amostra a amostra veio da população alguém lhe deu para você analisar eu estou assumindo que essa é uma amostra representativa da população e que foi feita por amostragem aleatória simples o que quer que seja que você fez mas é uma amostra que representa adequadamente a população a partir dela você calcula um estimador de alguma coisa esse estimador é viesado o tamanho da amostra é pequeno você está preocupado que esse viés pode ser grande e aí você faz uma correção de viés no estimador então aqui o foco é único exclusivamente em reduzir viés de estimador ok a Suzana que fez ah deixa eu ver aqui ah ok só tem só mais uma pergunta aqui do Adolfo né eu coloquei aqui no chat professor você está vendo a explanação sobre o esporte no fundo psicodélico ou não o esporte a gente sabe que é o grande time aqui da América do Sul lá na na Europa eu tenho amigos lá que se referem ao Barcelona como o esporte da Espanha então é um grande time brasileiro e campeão brasileiro da Copa do Brasil e é uma inspiração tão grande quanto o Dark Side of the Moon o Adolfo ainda fez mais uma pergunta em relação a última resposta que o senhor deu a penúltima nesse caso o Bootstrap não pode majorar erros de amostras não representativas não se você tiver uma amostra não representativa você vai já partir com uma coisa problemática e se ela exagerar o viés do seu estimador é mais uma razão para você fazer uma correção de viés isso aí o Bootstrap ele usa como insumo o que está no mundo real então tudo que a gente está fazendo a gente está assumindo que você tem uma amostra aí que é representativa da população os defeitos que essa amostra tiver eles vão se refletir no teto a chapéu e vão se refletir também no teto a chapéu estrela eu não conheço assim não me lembro de nenhum estudo que se dedicou a ver se isso ampliaria ou não ampliaria qualquer distorção existente eu imagino que não eu imagino que ele vai exercer o papel dele só que trabalhando com alguma amostra que não é aquela amostra ideal não é aquela amostra digamos rubro-negra é uma amostra mais amarelada tricolor alguma coisa do estilo mas mesmo assim ele vai ser capaz de fazer os seus processamentos ok não temos mais tempo para as perguntas temos vários comentários aqui agradecendo a aula a Melinha Camila ou a Milton e a gente vai ficar por aqui tá bom pessoal então muito obrigado pela presença agradeço mais uma vez o professor Fribari então até a próxima aula até a próxima aula